Olha a história dessa mãe, ela ligou pra mim e eu digo, posso ir na televisão falar com você? Eu digo, venha. Ela veio aqui fazer um apelo pra tentar encontrar o filho dela que está desaparecido. É esse rapaz aí, ó, 18 anos de idade, Antônio Luiz Soares da Costa Júnior. Ele tá sumido desde a semana passada, tá fazendo 8 dias. Ele desapareceu no residencial Orgulho do Piauí, Zona Sul de Terezina. A família está aflita sem saber o paradeiro dele. Ela me disse, Arnaldo, mandaram as fotos pra mim que seria meu filho morto. Esquartejado, pedaço do meu filho. Mas eu não sei se é. Eu estou sem saber se choro ou se enterro meu filho, ou se eu tenho razão, ou se eu tenho emoção. É triste essa história. Olha o que ela contou pra gente, olha. O desespero de uma mãe. A mãe à procura do filho que desapareceu. Um jovem de 18 anos sumiu, estava no seu apartamento, quando desceu e não mais voltou. A gente vai saber mais detalhes, vai conversar com a dona Aldemira Rodrigues. Ela vai contar essa história de como tudo aconteceu. Primeiro, dona Aldemira, qual é o nome do seu filho? É Antônio Luiz Soares da Costa Júnior. Antônio Luiz. O Antônio Luiz, ele estava com a senhora em um determinado dia, desceu do apartamento e não mais voltou. Conta pra gente como foi que tudo aconteceu. Esse apartamento eu tenho lá, né? Aí eu vou só nas minhas fogas pra lá. Ele nunca tinha ido lá, né? Foi a primeira vez que ele foi. Onde é que fica esse apartamento? É no residencial Orgulho do Piauí. Zona Sul de Terezina. Zona Sul de Terezina. Eu já tinha fechado a grade do apartamento, tudo pra gente dormir. Aí ele disse que ia descer pra fumar esse cigarro das 11h da noite. Eu falei, meu filho, não vá, não precisa ir. O vizinho até soltou o cachorro aí na varanda. Ele falou, não, mas eu vou. Aí abriu a grade, o vizinho veio e colheu o cachorro dele e ele desceu. E aí não voltou mais. Eu mandei uma mensagem ainda 11h, hoje. Meu filho sobe, que já tá na hora que começou assim, tipo garoar, né? E ele não respondeu? Não, respondeu a mensagem, nem visualizou. Só chegou lá, que chegou, né? Só ficou no celular que chegou lá, mas não houve resposta. Aconteceu que dia, dona Aldemira? Aconteceu segunda-feira, no dia 10 de abril, às 23h. Foi a última vez que eu vi, quando ele desceu. 10 de abril, de lá pra cá, a senhora não tem nenhuma informação do seu filho? Nenhuma informação. Especula, se mandaram foto que ele tava morto, mas também aonde, né? Não tem uma precisão de onde, né? Onde tava ele morto, sumiu. Ah, e disse também que era nesse matagal do Torquado, né? Fizemos uma vistoria lá, mas também não houve resposta. O que a senhora acredita que tem acontecido, dona Aldemira? Ah, eu acredito que, sei lá, por alguém não conhecer ele lá, né? Não sei, ele... Confundido ele, será? Também, eu recebi mensagem também que ele tinha sido confundido, mas nada se confirme. E essa é minha angústia, de que... né? Passam dias e dias e até agora a senhora não tem nenhuma informação, não sabe o que aconteceu com o filho, não tem nenhuma ideia, né? Nenhuma, nenhuma. E esse é o desespero, de não saber, amor de Deus, meu Deus. Ai, essa angústia, angústia é demais, minha gente, pela misericórdia de Deus. Ela já foi, inclusive, fazer um BO, né? Um boletim de ocorrência. Conta pra gente o que foi falado pela polícia. Sim, tá registrado lá na DHPP por ser de desaparecimento, né? E eles estão, falam que está em diligência, está, tipo, verificando, né? Apurando, sempre em diligência. Então, eu vou aguardar. Ela fala que é pra aguardar, eu estou aguardando, mas é desesperador essa espera, assim, do não saber nada, entende? Eu peço, quem ouviu, ou que esteja com ele, ou que saiba se alguém o matou, ou que me digam, me formem por Deus. Porque tá muito ruim, meu coração tá assim, dilacerado, por essa falta de informação, uma precisão, entende? A gente, pra mim, veio concretizar, de fato, ouviu um óbito, vamos ver o cadáver, né? Mas, tá vivo, graças a Deus, tragam, mas essa ânsia de não saber, o não saber me mata, me massacra. Isso é o que mais desespera a senhora. Exatamente, porque aí vai passando dias e mais dias, tá muito dolorido, muito dolorido. Vai completar 19 anos no dia 29, aí a gente massacra mais ainda, meu coração.